Eu amei, eu amei, eu amei muito mais do que eu devia amar E chorei ao sentir que iria sofrer, me desesperar Eu vou adiantar, cada minha infinita tristeza ao acontecer você Enfantei, eu vou ser a razão de viver, de amar em paz E não sofre mais, nunca mais, porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz, porque o amor é a coisa mais triste Eu vou ser a razão de viver, de amar em paz Eu vou ser a razão de viver, de amar em paz Então, eu vou ser a razão de viver, de amar em paz Eu vou ser a razão de viver, de amar em paz E o amém Eu amei de mim muito mais Do que de me amar E chorei Ao sentir que iria sofrer A minha desesperada Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu a você E encontrei Em você é a razão de pedir De te amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desvai Porque o amor é a coisa mais Quando se desvai E a coisa mais Quando se desvai E não sofrer mais